Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muitos de vocês que me conheceram aqui no YouTube se inscreveram nesse canal porque gostaram da maneira como eu apresento análises políticas, considerando que a gente vive um momento em que parte considerável da sociedade brasileira quer compreender melhor o que se passa na dimensão da política, esse canal em grande medida foi crescendo por essa razão. Posteriormente eu tive uma passagem como analista política na Jovem Pan e mais pessoas vieram a esse canal para continuar ouvindo as análises. Hoje o que eu quero compartilhar com vocês é a essência da análise política. Quais são os instrumentos, quais são os pressupostos, quais são os conhecimentos específicos que nos auxiliam a ler corretamente o cenário político sem nem repetir o que todo mundo diz nem ao mesmo tempo adular a audiência simplesmente para produzir um entretenimento que confirma crenças das pessoas. A análise política de fato é você compartilhar a leitura que você faz do cenário sem interesse específico nessa leitura É você fazê-lo por amor a querer dizer para os outros o que é que você está enxergando E eu quero hoje dizer para vocês como que eu faço esse tipo de coisa para vocês aprenderem por vocês próprios a analisar as coisas com um pouco mais de calma, vocês vão descobrir que não é tão difícil quanto parece E para aqueles que ainda parecer muito difícil, eu reservo um presentinho no final Um dos erros mais comuns de qualquer ser humano é medir o próximo com a sua própria régua ou seja, confundir os seus limites intelectuais, emocionais e morais com o de pessoas ao seu redor Enquanto a gente não vence esse mau hábito, a gente acaba caindo no erro de acreditar que só porque nós viemos depois na ordem do tempo, nós temos um conhecimento maior ou temos um esclarecimento maior do que os nossos antepassados Quando a inteligência, a potência intelectual, ela não é distribuída entre os homens igualmente não E mesmo aqueles que já nascem, digamos assim, dotados, tem de se esforçar ao longo de toda uma vida para compreender a verdade e tendo compreendido aspectos o suficiente da verdade ser capaz de explicar as causas das coisas que acontecem E que muitas vezes espantam aqueles que não detêm o conhecimento das causas das coisas do mundo Por isso que em termos de história das ideias, de filosofia, de sociologia, de história Nós temos as grandes referências, os homens que alcançaram muito alto A questão não é se eles vieram antes de nós ou não Se eles são mais atrasados que nós, isso tudo é bobagem O que conta quando a gente está falando de exemplos de inteligências extraordinárias O que conta mesmo é o quão alto a pessoa conseguiu chegar E na história da filosofia, por exemplo, quem foi muito alto? Platão e Aristóteles Razão pela qual tudo que vem depois são complementações com alguns momentos de síntese e superação Raros momentos em que você encontra mentes tão grandes, inteligências que se elevaram tão alto quanto eles Dois exemplos clássicos são Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino Esse segundo que realmente foi uma inteligência fora de série Mas ao longo da história política também, da própria historiografia A gente percebe que há mentes privilegiadas no que diz respeito à busca pela verdade E essas pessoas têm algo em comum Elas têm um grande domínio da atividade reflexiva São pessoas perfeitamente capazes de camadas de abstração elevadas O que, digamos assim, define os graus de embrutecimento de uma inteligência É a dificuldade que você tem para abstrair e para alcançar um pensamento cada vez mais abstrato Pessoas embotadas são pessoas que têm uma capacidade de abstração muito baixa E pessoas que alcançam e veem muito alto são aquelas que têm uma enorme capacidade Não só de abstração, mas também de síntese na abstração De todo o pensamento que elas articulam para compreender fenômenos complexos A análise política, ainda que seja algo infinitamente mais simples do que esse tipo de atividade filosófica Então, por exemplo, eu estou usando como paradigma para exemplificar as grandes inteligências E como que isso se dá No campo da ciência também seria muito fácil fazer esse tipo de comparação Na história da ciência a gente tem aqueles que não têm uma grande capacidade imaginativa E outros que têm uma capacidade imaginativa tão elevada que sintetizada com a capacidade abstrativa São pessoas que acabam revendo, nos obrigando a rever os paradigmas dentro dos quais nós fazíamos ciência Então, a atividade cultural, intelectual, o compreender, ele evidentemente é marcado, é pontuado Pela ascensão de grandes inteligências em direção à verdade ou, no mínimo, à busca dela Quando a gente fala de ciência, aí a gente está falando da busca da compreensão de aspectos da natureza física Quando a gente fala de filosofia, aí evidentemente o objeto é a própria realidade e mais, é a realidade como um todo Filosofia busca a noção do todo Portanto, as formas de saber próprias à cultura são distintas Mas as grandes inteligências têm um ponto em comum Elas marcam, pontuam e definem séculos de reflexões complementares Determinam o imaginário das sociedades Elas moldam a maneira de pensar que as pessoas confundem como suas próprias As grandes mentes, portanto, inspiram as mentes menores a ter alguma atividade intelectual Ainda que esta atividade intelectual, ela flua por empréstimo E o cerne para você fazer análises, estou falando análise política Porque é algo sobre o que vocês me perguntam o tempo todo no Instagram Como fazer análise política, etc? Vocês que me seguem lá no Instagram Quem não segue, também aproveitem e procurem lá a Bruna Torlai Vocês que me acompanham só no YouTube Vem aqui porque vocês gostam das análises que eu faço Mas o que eu quero dizer hoje é qual é o cerne? O que faz com que uma pessoa seja capaz de elaborar análises consistentes Que realmente comuniquem algo que não havia sido falado Ou que não é tão óbvio, que não é tão evidente Que sai da mesmice, entendeu? Porque eu acho que é isso que é uma análise consistente É quando a pessoa consegue sair da mesmice Não repetir o que todo mundo está dizendo Não simplesmente confirmar a crença dos outros Tem gente que ama a confirmação de crença porque ela gosta de ficar se ouvindo Então ela quer ouvir aquilo que já está nela Para que ela se sinta Ah, está vendo como eu sou o máximo? Olha o que ele está falando, eu já sabia Mas não é disso que eu estou falando Eu estou falando daquelas pessoas que realmente procuram ouvir algo Em que elas não haviam pensado Para ampliar o seu entendimento de algo que acontece E o que eu quero dizer para vocês hoje É que a base para que você seja capaz de fazer esse tipo de análise É justamente treinar, disciplinar, moldar a sua habilidade reflexiva Ou que é o que a gente chama também de expandir a inteligência Contemplando, seguindo e cultivando as maiores inteligências que já estiveram entre nós E que praticamente nos forneceram princípios, categorias Eu diria assim, instrumentos de análise, conceitos Instrumentos de análise que são universais A ponto de, tendo sido formulados Dois mil anos atrás Ainda hoje se aplicam ao que ocorre Porque a verdade é uma só A verdade não muda A verdade, ela se aplica a modificações que ocorrem ao longo do tempo Mas a verdade sobre o mundo é uma só Vocês que me seguem faz um certo tempo Nem sempre tinham acesso aos meus vídeos de filosofia E muitos de vocês acham chato E muitos de vocês não entendem Porque é que eu insisto em falar Vamos ter base Vamos aprender com os grandes filósofos Ai, mas é chato Eu só quero ouvir a sua análise mastigada Certo, mas você vai ter uma capacidade De entender cada vez mais camadas Mesmo dessa análise que eu faço aqui Se você próprio aprimorar a sua habilidade reflexiva E a única maneira de nós fazermos isso A gente que vive num ambiente de decadência intelectual absoluta É cultivando as ideias A capacidade contemplativa desses grandes homens Por isso que eu comecei um projeto Chamado Ascensão da Inteligência Que consiste numa plataforma Cheia de cursos ali Mas cujo objetivo central é fazer um exame completo De todas as obras dessas grandes mentes Um a um Com os alunos Que querem fazer esse esforço E me seguem por lá Mas você Que tem coisa demais pra fazer Não quer conhecer Não tem tempo Ou no momento Não tá assim Inspirado pra conhecer De repente A obra completa de Platão Que a gente vai terminar agora em maio A gente já tá na República A gente já leu quase todos os diálogos de Platão Daqui a pouco a gente começa Aristóteles Vamos ler todos os Vamos examinar todos os textos de Aristóteles Ai, mas é muito profundo Isso é trabalho pra uma vida Sim Mas é preciso começar por algum lugar E a minha plataforma é o lugar Em que eu convido pras pessoas Começarem, tomarem coragem, entendeu? Vamos examinar um Depois você já lê a vida toda Mas vem cá Vamos fazer isso Mas pra você que não tem tempo Inspiração, etc Eu queria dizer que eu preparei algo especial pra você Pra você entender A força A potência Da O poder de análise de uma pessoa Quando ela medita profundamente Esse cabedal analítico Nas maiores mentes E Isso se traduz Num documentário chamado Platão O começo da filosofia Ao qual você pode ter acesso Simplesmente Clicando no link que tá na descrição Gratuitamente Tá? Esse documentário Conta com a participação Do Ernesto Araújo Do Flávio Gordon Do Ronald Robson Do Bruno Fontana Do Marcelo Gonzaga Pessoas super inteligentes Que eu convidei Pra que também Fizessem relatos Sobre algum aspecto específico Da filosofia platônica E vocês tivessem Primeiro uma visão de conjunto Sobre Platão Pra entender O poder Analítico Que adquire alguém Que realmente meditou Profundamente Platão Tá? Tá aqui o link na descrição O documentário completo Pra você que é meu aluno Tem mais de duas horas de duração Você já tá lá na plataforma No brunotorlai.com.br Mas eu vou dizer Essa versão resumida Que eu tô disponibilizando Gratuitamente pra todo mundo Pode mostrar pra você Que Refletir Encontrar alguma maneira De aprimorar a sua reflexão Que seja acompanhando Esse documentário Do começo ao fim Vai te demonstrar O quanto vale a pena A gente valorizar A inteligência Que é o centro É o centro Da natureza humana E quanto mais A gente Abandona a inteligência Mais idiotas E ridículos Nós ficamos E Platão E o seu legado É o exato oposto disso Foi um homem Que fez Tudo O que ele pôde Com sua inteligência Ele a cultivou Ao máximo Com os recursos Que ele tinha Da maneira Como ele pôde Lidando com a cultura Política degradada Que tava ao seu redor E nesse sentido Ele é um exemplo Ele é um exemplo Pra mim Mas ele é um exemplo Pra todos nós Um exemplo brilhante Que vale a pena A gente cultivar E ter perto de nós Então eu preparei isso Pra vocês Um resumo Do legado de Platão Eu espero realmente Que vocês gostem E Depois se vocês puderem Deixem no comentário Aqui nos comentários As impressões Que vocês tiveram Sobre esse documentário Eu tenho certeza Que quando vocês Terminarem de assistir Vocês vão falar Caramba Quem diria Que filosofia Era um negócio Tão interessante Clica no link E depois vem me contar Obrigada pela companhia E até a próxima